Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Ok rapaziada, recentemente fizeram 3 anos que eu faço vídeos de Fortnite aqui pro YouTube e assistindo alguns vídeos antigos aqui me bateu uma nostalgia de algumas coisas então decidi fazer esse vídeozão pra vocês mostrando o que eu mais sinto falta no Fortnite e eu sei que muitos de vocês aí também tem essa sensação de saudade, cara. Então bora lá rapaziada, vamos começar aqui com o número 1 da lista de coisas que eu sinto saudade que é o robô da temporada 10. O quê? Brincadeira, guys. Só fiz isso pra começar com o rebuliço aqui. Mano, como assim a gente teve esse robô na temporada 10? Eu não tô acreditando, velho. Na época a gente achava absurdo, só que se a gente parar pra pensar hoje é absurdo demais, velho. Mas ok, isso eu não sinto nem um pouco de saudade, vambora. Mano, eu acho que no número 1 aqui eu colocaria quando era mais fácil. Hoje em dia basicamente você encontra o Enzo L2 R2 que passa o dia inteiro jogando Fortnite até mesmo quando tá fazendo as suas aulas online aí e quando percebe a sua presença já sobe em um prédio de 32 andares. Não. E você tem que ir atrás e ficar brigando, subindo e descendo e tentando pegar parede, fazendo psicontrol. E isso é um tédio, cara. Mas tocando nesse assunto da habilidade dos players de hoje em dia, o que eu sinto falta realmente é quando o máximo de habilidade ali não era tão alto como é hoje, cara. Então era todo mundo meio ruinzinho ali e a gente ficava nessa de todo mundo ser ruim e uma hora alguém matava alguém, cara. Mas eu não quero ficar muito chorando pra isso porque hoje em dia também é bem divertido de assistir as plays mais insanas que os pro-players conseguem fazer, rapaziada. Ah, um lembrete, rapaziada. Eu não vou citar muito aqui sobre armas antigas que eu tenho saudade porque no Fortnite as armas vêm e vão. Então pode ser que a qualquer momento alguma arma antiga volte pro jogo. Por isso que eu não quero muito citar elas, cara. Mas em relação às armas, uma coisa que eu sinto muito saudade é o visual da pump antiga. Eu sei que todo mundo concorda aí que a pump antiga era muito mais legal. Pra quem entrou no jogo recentemente talvez não saiba, mas a pump que a gente tem hoje em dia nem sempre foi assim, cara. O visual da pump antiga era basicamente assim e talvez os players novos aí até preferem o visual da nova pump. Que não é bem nova pump, né? Ela já é uma pump velha já porque tem muito tempo que isso foi adicionado ao jogo. Mas a pump antiga parecia ser uma arma mais forte só visualmente falando, cara. Era muito legal o visualzinho da pump antiga. E falando do visual da pump antiga, vamos lá pro mapa antigo, cara. Quem não sente saudade do mapa antigo, rapaziada? Eu particularmente tenho o mapa do capítulo 1 como meu mapa favorito, cara. Pra mim, a minha versão favorita do mapa, cara, é quando tinha o deserto, mano. Paraíso das palmeiras, aquele lugarzinho que a gente chamava de favelinha. A neve também era bem legal. Então, sem dúvidas, essa eu acho que foi a minha época favorita do Fortnite. Quando chegou o vulcão intenso também, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, rapaziada. E nesse mapa antigo, a gente também tinha alguns veículos, cara. E esses veículos também me trazem muita saudade. Principalmente aquele driftboard, cara. Aquele veículo era sensacional. A gente basicamente podia fazer uns highlights de sniper insanos. Ou pelo menos assistir o Tony Boy fazer, porque era bem complicado. E falando de Tony Boy, a gente pode entrar no assunto aqui dos prós antigos também. O DK, o Tony Boy, o Tfui, o Ninja, cara. Nossa, era muito insano essa época, rapaziada. O Tfui e o Tony Boy eram os dois prós que eu mais gostava de assistir jogar, cara. Mano, eu tenho certeza que se o Tony Boy voltasse a jogar hoje em dia, ele com certeza conseguiria ficar entre os tops ali de novo. Porque o cara tem um dom pra jogo, velho. Ele tava jogando o COD agora, o COD Warzone. E ele é basicamente um dos melhores, velho. Então, eu acho que se ele voltasse pro Fortnite, ele ainda seria insano de bom. E o Tfui nem se fala, né, cara? O Tfui também era muito insano. Jogava ali com uma play mais calminha, mas mesmo assim, era muito, muito bom. E não só os prós antigos, né, rapaziada? Mas os trios antigos também, cara. O Tony e o Black jogando duo ali, depois de algumas tretinhas que tiveram. Nossa, isso era insano, velho. Tínhamos ali o duozinho Tony Boy e Puga Boy. Blackouts e Master, cara. O Master já tava lá desde as antigas. O Master era pequenininho ainda, ninguém conhecia muito bem ele. Mas ele já tava lá jogando com Blackouts. Depois a época da W7M, onde tinha o DK, o Black, o Nix, o Calango. Nossa, toda essa rapaziada era muito insano, guys. Uma das coisas também que eu tinha muita saudade no Fortnite era quando vocês me apoiavam na loja, cara. Mas isso pode voltar a acontecer hoje em dia. Então, não esquece de usar o meu code O Pedro na loja do Fortnite. Me ajuda demais, rapaziada. Gostaram desse gancho aqui, né, pra puxar o code de apoiador. Eu sei que vocês gostaram. Então, fortalece lá no code O Pedro e me manda nas redes sociais, que estão aqui na desk, que eu vou estar interagindo com vocês. Mano, uma coisa em específico que eu achava bem legal antigamente era aquela busca pelo recorde de kills. Vocês lembram disso? Basicamente, rolava muito solo versus squads nessa época. A rapaziada não jogava arena. A arena até demorou um pouco de entrar no jogo. Mas de começo, a rapaziada ficava no recorde de kills ali no solo squad, pegando 20, 30 kills. E eu ficava tipo assim, como assim? Esse cara pegou 20 kills no Fortnite? Eu não acredito. Esse cara é o melhor, velho. E hoje em dia virou uma coisa tão banal assim. Tanta gente consegue esse marco, né, de 20, 30 kills. A real é que hoje em dia não é mais aquele grupinho seleto de jogadores bons. São vários e vários jogadores bons, velho. Mano, uma coisa que eu sinto saudade aqui, que eu vou comentar, porém eu sei que vai voltar futuramente, é dos campos presenciais. Infelizmente, com tudo isso que tá rolando, ainda não tem como. Mas certamente em breve os campos presenciais de Fortnite vão voltar. E é muito legal pela emoção que passa, cara. Um comentarista ali com uma plateia é muito insano. Como foi na World Cup, cara. Era simplesmente fenomenal. E, mano, como eu citei a Guarinha falando do mapa antigo, eu citei o Vulcão Intenso. Uma coisa que eu sinto muito saudade também é da história, cara. No capítulo 1 eu sinto que a comunidade era muito mais engajada nesse lance de história. De prestar atenção ali no que tá acontecendo. Na época do Cubo, por exemplo, cara. O Cubo Kevin. Nossa, mano, todo mundo ficava atrás de saber o que aquele Cubo ia fazer. Toda hora eu entrava na partida pra ver se o Cubo já tinha se mexido. E a gente ficava encantado com aquilo, cara. Pra saber qual seria o próximo passo daquela história, o desfecho daquilo tudo. E isso é uma coisa que eu sinto muito saudade. Eu sinto que hoje em dia a gente não liga tanto, assim. Tem gente que nem entende muito o que tá acontecendo na história. Eu, às vezes, ali procuro algum videozinho no YouTube explicando pra me contextualizar. Porque realmente ficou algo bem em segundo plano, assim, sabe? Pelo menos pra mim, né? Que jogo um pouco mais competitivo e tal. Eu não jogo tanto casual e não presto tanta atenção nessa história do jogo. Mas, antigamente, eu gostava muito, cara. Eu amava ficar prestando atenção ali no que tava acontecendo. E teve todo aquele lance do Vulcão Intenso que acabou chegando no jogo aí. Quem lembra dessa época, rapaziada? Quem era inscrito aqui no canal na época que a gente fazia os vídeos ali falando sobre esse vulcão? Possível vulcão fake, né? Que acabou chegando. O Intenso acertou o maldito vulcão. O moleque é brabo, rapaziada. Mas, mano, contem pra mim aqui nos comentários o que vocês sentem saudade. Eu separei algumas coisinhas aqui. Mas pra esse vídeo não ficar tão longo, eu vou finalizando por aqui. Quem sabe a gente faça uma parte 2 se vocês curtirem esse estilo de vídeo. Mas deixem aqui nos comentários aqui o que vocês sentem saudade. Quem sabe eu posso fazer um vídeo mostrando esse lance de nostalgia, porém, de vocês, cara. Mas eu acho que pra esse vídeo aqui é isso que eu tenho. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra fortalecer. Se inscrevam no canal pra acompanhar mais vídeos como este. Como eu disse, me fortalece lá na loja do Fortnite. Meu code é OPEDRO. Tudo juntinho, assim como o nome do canal. E é basicamente isso. Não tenho mais muito o que falar. Agradeço todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. E falou! 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 A CIDADE NO BRASIL